Mas não me engano, até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade do seu peito Queria esquecer você apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Até quando eu tenho que fingir Eu sempre pedi tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar salvado no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem sair Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais dormia E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e me fazer feliz Por toda a vida A fé que fogo não dá Enquanto estiver nessa vez a vida passar Eu penso se tropeu em pedras do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se pertenham no ar Tão perto do seu banho, longe dos seus carinhos E eu, por Deus, por Deus, tudo acabou E eu já não aguentava mais E ver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem velho